Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, com uma análise que eu achei bem interessante de uma empresa consideravelmente mais complexa do que a direcional que a gente fez ontem, que é uma empresa consideravelmente mais simples. A operação aqui é a da Simpar. A gente vê uma operação do grupo de participação como um todo, vinculada principalmente à locação de veículos e à logística. E eu estou falando de operações que eu vou entrar mais a fundo à medida que eu vou passando aqui. Em menor proporção, a gente tem concessionárias e uma concessionária chamada original e à financeira, mas basicamente aqui locação e logística com veículos leves, grande porte, frotas, transporte de carga e por aí vai. A operação mais conhecida, as operações mais conhecidas são o JSL, que opera com logística. Grandes clientes ali, como inclusive aquela BIM que a gente tem em carteira. A Vamos está com locação de caminhões. Tentativa de IPO está aqui na descrição. Eu acho que é um vídeo interessante para ver. Eu acho que vale a pena esperar o final desse daqui para justamente entender qual é o olhar que tem que ter para aquele vídeo e a movida com locação de veículos. Também o terceiro trimestre de 2020 analisado aqui embaixo na descrição. Também acho que vale a pena esperar esse vídeo acabar para justamente ter uma noção de como olhar melhor aquele vídeo. Hoje a empresa, o investimento nessa operação é feito através de uma holding não operacional chamada Simpar, que é justamente essa do código SIMH3, que deve estar aqui, imagino eu. Estou fazendo vídeo sem edição, então é mais difícil de acertar. Antiga JSL G3, eu espero que eu não tenha apontado para um lado completamente diferente. Reorganizada e com um novo IPO e aí para a operação exclusiva da JSL em novembro de 2020. E o retrato organizacional aí na tela, com uma leve descrição abaixo das operações ali, justamente para mostrar o que cada uma faz. A gente vai entrar mais a fundo com cada detalhe, mas para quem quiser já entrar sabendo aí do que se trata aquela operação, dá para dar um pause aí, dar uma lida. A composição do EBITDA dos últimos 12 meses, LTM, Last 12 Months, com partida no terceiro trimestre de 2020, indo para trás, por operação na tela, justamente para mostrar as áreas com maior concentração de geração de caixa operacional. Peço desculpa pelo caminhão que acabou de passar. O ponto interessante aí, além dessa divisão do EBITDA, é justamente que 85% da receita bruta do terceiro trimestre de 2020 é composta por contratos de longo prazo, e isso daí dá uma previsibilidade da receita muito boa, e é bem positivo para a operação como um todo, ter essa previsibilidade de grande parte da receita, é bem positivo. O do Diligence, do consolidado, mostra aí uma operação sólida, a receita líquida com crescimento de 2% year-on-year, que já demonstra, já deixa claro aí que a gente vai ter um ganho de margem, 25% quarter-on-quarter, ou seja, versus o período passado, segundo trimestre de 2020, a margem vai para 32,4%, de 28,9% no mesmo período do ano passado, mostrou dinamismo, e essa eu acho que é uma parte importante, que mesmo com a queda da receita líquida, a empresa soube fazer um melhor uso da operação no segundo trimestre de 2020, atingindo uma margem de 35,3%, então mostra que mesmo com uma queda do ganho de escala, a empresa conseguiu se dar bem ali, conseguiu ficar mais eficiente com uma quantidade de recursos menores que ela estava recebendo, o lucro líquido com uma melhoria mais agressiva, e o year-on-year, mesmo período do ano passado, em 45%, e sete vezes o aumento no lucro líquido recorrente, quando considero o período anterior, e aí não é provavelmente impressionante, é mais para dar uma noção aí, e a margem vai para 3,7% versus 2,7% no mesmo período do ano passado, a alavancagem com uma redução contínua, e isso é muito positivo, a empresa tinha uma alavancagem um pouco mais alta tempos atrás, hoje em 3,3 vezes, é um número que dá pequeno, não é pequeno um número, mas a gente vê a situação de hoje em dia, carregamento de custo da dívida, custo de carregamento da dívida mais baixo, então não é propriamente problemático, mas interessante de tudo, é para mim a redução do custo médio da dívida, que hoje em dia está batendo em 3,1%, quando eu falo terceiro trimestre de 2020, eles pontuaram ali 3% para setembro de 2020, eu não entendi muito bem qual foi a lógica de botar aquele número, porque setembro de 2020, tecnicamente, ainda é o terceiro trimestre, mas cada um, cada um, quem sou eu para questionar? O alongamento, tranquilo, com amortização coberta por caixa, até grande parte de 2023, então um espaço considerável sem preocupação com solvência, com relação à alavancagem, eu acho que vale deixar na tela a abertura da evolução das operações que compõem o grupo, justamente para quem quiser dar um pause, não vai ser comentada operação a operação, a JSLG3 vai ser avaliada separadamente em um momento oportuno, porque é uma operação que agora tem o IPO separado dessa operação específica, a Vamos tem a primeira tentativa do IPO avaliada no canal aqui na descrição, a estruturação daquela operação de IPO é uma das questões que mantém distante desse ativo aqui específico, da Simpar, a Movida está com o terceiro trimestre de 2020 analisado também, com um link aqui na descrição desse vídeo, outras operações de menor porte aparecem aí na tela, e aí como possíveis motores de crescimento, é a forma que eu vejo, então algo bem positivo para eles, e tem ali uma sinergia existente entre essas três operações menores, especialmente as últimas duas ali, com as operações maiores, isso especialmente o original ali, a concessionária, que ajuda ali justamente no repasse de semi-novos, de veículos usados, e a BBC, que é de leasing e conta digital, que acaba ajudando no financiamento, pagamento de aluguel, de veículo, leasing operacional e por aí vai. Para quem quiser ir mais a fundo em cada uma dessas operações, eles têm uma apresentação institucional do terceiro trimestre de 2020, bem completa, e lá tem abertura em vários slides, de cada uma das operações a fundo, com participação nacional e por aí vai, eu não vejo necessidade dessa abertura, por quê? Aqui tem uma questão de clareza, muito óbvia ali para mim, da decisão de investimento, então não vejo por que estender a coisa, isso porque o grupo tem uma operação sólida e bem tocada, a empresa roda super bem, os resultados são consistentes, a operação com sinergia, entre elas, entre as operações ali que estão dentro do grupo, o caso aqui é mais fortemente a teoria do Chevette, e nesse caso aqui, para variar, a gente está falando da BMW e não do Chevette. E aí eu vou explicar, quando a gente olha a evolução operacional de 2018 para cá, fica bem claro a discrepância entre tal evolução e a evolução do preço do ativo. A gente está aí no caso com uma BMW Série 3, que custa 3 milhões de reais, que é um baita de um carro, mas uma operação descasada, quando eu falo da precificação. Então na tela, a evolução do preço, atingindo 422% no período em questão, e agora a gente vê na sequência a evolução dos resultados, e de 2018 para cá, o que a gente vê é justamente um aumento de 21% aproximadamente na receita líquida, um aumento de aproximadamente 40% na ebítida, e um aumento de 141% no lucro líquido, que ainda assim deixa a desejar, versus os 400 e poucos por cento do aumento do preço, além da queda da alavancagem, de 4,2 vezes para 3,3 vezes. Então assim, por mais que seja positivo, não é algo que eu de fato vejo como justificando todo aquele crescimento no preço do ativo. Menos que eu esteja pagando de fato um crescimento futuro agressivo, que não é o caso que eu vejo como fazendo sentido. Simplesmente não vejo qualquer racional válido, que explique essa discrepância entre a evolução do operacional financeiro e a evolução do preço do ativo SIEMH3. Por esse motivo, somado à forma da estruturação do IPO da Vamos, que eu acho que fala bastante sobre a forma que a gestão pensa, mercado financeiro, operação, relação deles com a sociedade, não acho que foi a mais positiva, está aqui na descrição, e os meus pensamentos sobre o futuro da Movida, que é uma parte considerável da operação ali, e do setor de locação em si, fica bem explicado no vídeo da Movida, e eu não tenho interesse no ativo nesse momento, não quer dizer que eventualmente no futuro eu não possa vir a ter esse interesse no ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é o Rob Investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema em responder direct message, para mim não tem qualquer problema mesmo, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com um mero detalhe, até a próxima análise e um grande abraço para todo mundo.